Galera, já temos alguns dias depois da atualização e as novas cartas já estão implementadas no jogo. Passados esses dias, já temos informações e com isso o deck mais apelão do meta já apareceu e eu vou trazer nesse vídeo justamente pra vocês. Obviamente, galera, que tinha que ser um deck que utiliza tanto a Fênix quanto o Monge, galera. Olha só, aparecendo na tela pra vocês a porcentagem de vitórias desse deck é quase de 70% atualmente. Lembrando que tem vários outros decks que utilizam também Monge e também a Fênix e é por isso que não chega tanto a essa porcentagem. Então, esse deck aqui alcançou o máximo de porcentagem com essas duas cartas e por isso que eu trouxe ele aqui pro canal. Com certeza, um deck extremamente apelão. Então, vamos jogar com ele na Roda das Lendas que nada mais é do que o novo Push, obviamente, né, galera. Começando aqui nessa Liga 1 que é com o nível 11, então vamos ver se aqui com o nível 11 ele funciona muito bem também. Vou tá colocando a Fênix aqui, vou tá colocando também o nosso queridíssimo, a nossa queridíssima Lápide aqui. O corredor vai bater na torre. Maravilha, rapaziada, o corredor batendo na torre fica bom demais aí pra gente porque já ativa e temos aí um oponente usando exatamente balão com corredor. O que não faz o menor sentido. Vai nascer outra Fênix ali, o que é coisa linda. Já praticamente já vai levar aquela torre, galera. Só nesse contra-ataque praticamente eu já tô levando a torre. Vou colocar rapidamente aqui um Barril de Bárbaros, beleza, o Barril de Bárbaros vai dar conta aí desse Príncipezão. E olha só o que acabou acontecendo aqui, galera. Já defendemos tudo, não sofremos mais nada aqui, dois minutos de partida. Já levou uma torre ali, só a Fênix levou. E é muito por isso que esse deck aqui tá extremamente apelão porque a Fênix realmente tá bastante roubada. Vamos ver o que aqui o nosso oponente vai fazer. Eu vou colocar aqui o Monge chamando a atenção. Maravilha, beleza, tranquilidade. Vamos colocar essa Lápide aqui também, vamos usar a habilidade do Monge. Olha o que o Monge acaba fazendo com a Horda, galera. Ele simplesmente destroça aquela Horda, exatamente, tá? Vamos tá colocando esse cemitério aqui também. Porque o Monge vai servir de tanque pra torre. E essa Fênix vai servir de tanque aqui pra essa torre daqui. Ficou bom demais, a nossa Fênix ainda viva. Vamos ver se a gente consegue proteger ela. Vou colocar mais um Barril de Bárbaros lá em cima. E isso aqui acabou. Galera, isso aqui é um deck extremamente roubado. E eu tô mostrando na prática o porquê. Sério, mano, de verdade, isso aqui tá muito roubado. E, galera, eu quero falar pra vocês da 1xBet que tá patrocinando o vídeo de hoje. A 1xBet é um site de apostas esportivas que tem cooperação com Barcelona, Liverpool, entre clubes do mundo todo. Há a possibilidade de ter grandes ganhos, pagamentos rápidos. E é um dos sites mais confiáveis que você pode estar fazendo as suas apostas pela internet. Ah, e sabe aquele jogo de computador que você gosta pra caramba que tem eSports? É isso mesmo, galera. Não tá só nos esportes como futebol, tênis e coisas desse tipo. Mas também no eSports, que são os jogos online que a gente gosta também. E uma das coisas que eu gosto é o futebol. E lá tem Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores da América, até mesmo Champions League. E você pode apostar lá. Hoje tem a final da Libertadores da América entre Flamengo e Atlético Paranaense. Você pode estar apostando nesse jogaço aí lá na 1xBet. E também um outro jogo que acontece hoje, só que pelo Campeonato Brasileiro. Às 7h30 da noite entre Goiás e Corinthians. Esses dois jogos você pode apostar lá. E como faz pra apostar? É muito fácil. Você vai seguir apenas dois passos. O primeiro deles é, obviamente, se registrar pelo link que eu vou estar deixando aí na descrição e no comentário fixado. É só usar o código ARTUBE1. E galera, quando você se registra em 1xBet e coloca o meu código, você me apoia demais. Então faça isso. Assim que você se registrar, já vai colocando o meu código. E logo no segundo passo, depois que você já colocou o meu código, você vai colocar o seu primeiro depósito. Galera, e é muito importante. Com esse código, você colocando R$50, o seu primeiro depósito vai ter um bônus de ser dobrado. Ou seja, colocando R$50, você vai ganhar R$100. E se você colocar R$100, você ganha R$200 e isso vai até R$1.000. É muita vantagem você se cadastrar logo na 1xBet e fazer sua apostinha colocando o meu código pra ter o seu valor dobrado. Ah, só que fica atento aí, hein, galera. Depois que você aceita esses bônus, você tem que apostar com eles também. E pra mais informações sobre isso, é muito importante você consultar o regulamento dos bônus lá no site. Então não perde não, já tá no comentário fixado e também na descrição o link da 1xBet pra você se cadastrar lá. E galera, antes da gente ir pra segunda partida, eu quero mostrar pra vocês aqui o meu stock. Que eu gravei todas essas partidas aqui, só que o vídeo corrompeu. Então meio que eu tô refazendo a parte desse vídeo, né, a partir dessa segunda partida. Eu gravei todas elas aqui. A primeira vocês viram, olha o quanto o deck tá forte, galera. Que eu ganhei de 3 coroas, ganhei de novo de 3 coroas de maneira seguida. Depois eu ganhei de 2 coroas, por falta de alguns segundos ali, eu ganharia de 3 coroas essa aqui também. Essa daqui eu ganhei mais uma vez de 3 coroas. Olha como é que foi seguido os meus jogos aqui. O que seria pra esse vídeo, todas essas partidas aqui. Ganhei mais uma vez, ganhei de novo, ganhei só em sequência. Sem parar, quase todas elas foram por 3 coroas. Essa última aqui não, não foi pro vídeo não. Essa última aqui era do desafio. Mas pra vocês verem, aqui tava gravado. Todas essas partidas seguidas com esse deck extremamente roubado. Agora sim, então, galera, novamente voltando aqui. Segunda partida desse vídeo. Vamos continuar, porque como eu falei, esse deck tá muito roubado mesmo. Hayao Kizar é o nome do nosso oponente. Eu acho que eu falei certo, eu nem sei se eu falei certo. Seguinte, clã, ele veio ali com esses recrutas. E, seguinte, eu vou colocar um executor aqui. Belezinha, tranquilo e calmo. Vamos colocar isso aqui, aqui. Maravilha, a gente vai proteger nossa Fênix já já. Na habilidade ali, a gente mata aquelas Pirotécnicas. Belezinha, deu bom essa habilidade aí. Que a gente conseguiu matar a Pirotécnica. Pirotécnica não, né? As patifinhas ali. Mas tá tranquilo, vamos esperar aqui. Ele gastou bastante elixir agora. Galera, é o melhor momento possível da gente dar um cemitério. Na verdade não, na verdade a gente vai tá num momento aqui de defesa. Vou colocar esse corredor aqui pra ativar a torre. E agora, galera, se eu quiser dar um cemitério aqui com essa minha Fênix avançada, isso vai dar muito bom. Eu acho que é até o melhor momento, porque ele não vai ter na rotação ali aquele Goblin com Dardo, né? Ele vai ter até o Maguinho ali, mas não vai ser o suficiente pra ele evitar todo o dano que eu consigo dali pra cima dele. Esse ovo ali talvez renasça. Será que vai renascer? Eu acho que não vai renascer. Beleza, a gente coloca aqui o Monge. Maravilha. Vamos esperar, vamos esperar. Agora a gente usa da habilidade do Monge. Maravilha, rapaziada. Olha como é que volta tudo ali. Mata o Mago e mata também aquela de Patifas. Eu esperei o momento certinho ali pra usar a habilidade do Monge. E não tomamos nenhum dano de contra-ataque. Isso é uma das coisas mais importantes desse deck, tá? A gente vai colocar esse Executor aqui. Vamos colocar um Barril de Bárbaros aqui. Maravilha. A gente coloca essa Fênix aqui pra não deixar aqueles dragõezinhos bater. Maravilha. A gente consegue defender super de boa. A Fênix ainda fica viva. E a gente tem aí o nosso Monge pra poder atacar se a gente precisar. Beleza. Vamos colocar aqui essa Lápide, certo. Não nasceu uma nova Fênix ali, não. Tá tranquilo. Vamos colocar esse Monge aqui em cima. Pegou no Monge. Sacanagem, mano. Imagine se eu uso a habilidade rapidão, mano. É da bom demais. Vamos colocar esse Barril de Bárbaros aqui. Vamos usar a habilidade do Monge ali. Nossa, não deu tempo de usar a habilidade do Monge, mano. Beleza. Vamos usar aqui o Tornadinho. Fazendo a boa. Fazendo a função. Cumprindo o papel. Vamos colocar essa Lápide aqui em cima. Beleza, rapaziada. A Lápide vai dar conta do Corredor. E mais uma vez agora a gente pode atacar firme daquele jeito. Colocando ali a Fênix super avançada com o Cemitério. Ainda mais porque ele colocou ali o Mago do outro lado. Aqui acabou, galera. Aqui é GGzão demais ali. A torre foi pro famoso. Não teve jeito, rapaziada. O cara não conseguiu segurar isso tudo. Vamos colocar esse Executor aqui só pra gente tá avançando. GG. Segunda partida. Levamos mais uma vitória. Muito fácil jogar com esse deck, galera. Eu falava demais isso nas minhas partidas. Porque era maneira muito fácil que eu tava ganhando. E era só em contra-ataque o tempo todo. Vamos lá então, galera. Terceiro jogo eu já achei por aqui. Logo de cara. A gente tem uma rotação até que legal. Porque eu prefiro esse tipo de rotação mais defensiva, né? A gente tem o Executor. A gente tem a Lápide. A gente tem ali a nossa Fênix também além do Tornado. Que com o Executor fica mil maravilhas. E logo de cara a gente pegando esse Lava. Vamos esperar pra ver o que ele vai jogar. Eu vou colocar essa Fênix aqui, ó. No Dragão Infernal dele. Perfeito. Vamos ver se vai bater no Dragão Infernal. Maravilha. Vai bater ali. A gente coloca isso daqui aqui. Beleza. E já consegue praticamente defender tudo isso. Muito bom, rapaziada. Conseguimos defender. Vamos contra-atacar então pra ver se dá certinho. Maravilha. Vamos ver o que ele vai fazer pra se defender disso tudo aí. A gente coloca a habilidade aqui pra ganhar bastante tempo ali daquela torre tancada. Maravilha. Olha só esse cemitério batendo. Olha isso, clã. Olha o primeiro ataque que a gente fez. Na verdade a gente fez um contra-ataque e olha quão certo isso deu. 487 de vida só no momento que eu contra-ataquei ali o meu oponente. Vou colocar um Barro de Bárbaro pra fazer uma certa pressãozinha pra cima dele. Vamos ver o que ele vai fazer em relação a esse Barro de Bárbaro. Por enquanto ele não fez nada. Beleza. O Bárbaro ali bate na torre. Isso é bom. Cara, muito talvez nosso oponente tenha desistido porque o que eu mais tô encontrando é gente que quando eu tô com esse deck já desiste do jogo. Talvez, pelo fato de já ter dado todo aquele dano ali, eu acho que o nosso oponente desistiu. Exatamente, rapaziada. Nosso oponente já desistiu do jogo. Essa aqui não teve nem graça. Essa aqui com certeza vai ser três coros justamente porque ele desistiu ali e a gente já conseguiu levar todas as torres dele. Olha o que que esse deck... Olha o poder de estrago que esse deck tem. Olha só que nós já atingimos mais um nível aqui de desafiante. Muito rápido, mano. Como eu falei pra vocês, desde que eu não comecei o vídeo, eu não perdi até aqui. Então vamos pra mais um jogo aí. Eu tô jogando de maneira totalmente seguida aqui com esse deckzão e tá dando muito certo. Eu simplesmente tô a umas dez partidas invicto aqui nesse novo push. Isso é bastante coisa pra um deck, né? Praticamente 100%, a gente pode dizer. Praticamente não é 100%, né? Vamos colocar ali. Beleza. A gente coloca esse mongezão pra ganhar um pouquinho de tempo. Maravilha, rapaziada. Agora a gente dá um tornadinho aqui pra ver se ativa. Não ativou, beleza. Era melhor eu ter usado a habilidade do monge, tá? Era muito melhor. Nosso oponente, ele deu areia de batalha na ponte. Depois ele deu uma flecha e uma mini peca. Olha a quantidade de elixir que nosso oponente gastou. Mas tudo bem, né, mano? O elixir dele, ele faz o que ele quiser. Vou dar um barril de bárbaras aqui do outro lado pra gente fazer uma pressãozinha. A gente coloca uma fênix aqui. Cara, ele gastou... Mano, só dele ter gastado zap já foi surreal. Porque é muito elixir gasto à toa, mano. Ele não tem porquê ele gastar. Aqui acabou, galera. Olha isso. Olha como é que é fácil jogar com esse deck simplesmente por erros dos nossos oponentes. Aqui, literalmente, o jogo acabou. Eu vou largar, não vou nem fazer nada. Eu vou usar o poder do monge, não vou fazer absolutamente nada. Ele gastou muito elixir fazendo tudo isso, galera. É, e ficou muito mais fácil pra mim o jogo justamente pela quantidade de elixir gasta por ele, né? É, vamos colocar aqui a habilidade do nosso monge pra gente conseguir mais tempo. Vamos colocar ali mais uma vez outra fênix. Eu até usei a habilidade, eu acho que nem precisava usar a habilidade, não, do nosso monge. Mas ainda assim, nosso oponente tá sem elixir nenhum. E o jogo simplesmente acabou. Eu fiz questão de mostrar isso pra vocês que o jogo acabaria. Justamente porque nosso oponente gastou muito elixir. E aí você tem que saber punir o seu oponente, no caso, né? E aqui eu puni de forma bem tranquila, né? Eu fiz um combo, eu já sabia que ia acabar o jogo. Eu tava tão convicto que o meu ataque, ele gerou três coroas. E porque o deck é fácil e porque o oponente vacilou. E aí se ele vacilou, você aproveita e faz a boa. Mais um jogo então, rapaziada. Vamos que vamos, pegamos aqui o oásis. Será que vai ser a nossa primeira derrota? Vamos colocar a fênix aqui pra não deixar esse goblin com o dardo bater. Maravilha, ele vai ter que defender ele de alguma forma. Colocou ali uma teslita ali em cima da nossa fênix. Vamos colocar aqui uma lápide. Jogando tranquilo, né? Contra oponentes aí que não é meio doidão, igual foi o último. A gente tem que saber jogar tranquilo também, não tem jeito. Vamos colocar isso daqui aqui. Maravilha, o meu monge vai empurrar essa bandida pra trás. Vamos ver aí se a gente... Será, mano? Dá pra gente fazer um ataque aqui logo de cara. Vamos colocar um cemitério aqui. Já vamos usar a habilidade do monge, beleza. Eu não vou usar a habilidade... Não vou usar veneno nem nada ali pra aquele goblin com o dardo. Porque a gente já tá dando um dano mais do que o suficiente. A gente já tá praticamente... Que isso, cara? A gente já praticamente levou a torre do cara. Vou colocar aqui um barril de bárbaro super avançado. Pra matar esse goblin com o dardo. E também já dar um dano na torre se ele não fizer nada. Beleza, rapaziada. Conseguimos ali mais um dano na torre. Ainda estamos com vantagem de elixir, aparentemente. Porque o nosso oponente parou de jogar. Cara, só falta isso, mano. Mais um oponente que vai desistir. Será, mano? Mano, no primeiro ataque que eu tô fazendo, eles já estão desistindo. Isso tá um absurdo de se jogar, mano. Caramba, não tá tendo nem graça com esse deck. É literalmente um deck pra você sentir que não tem nem graça jogar o jogo. Porque olha isso, rapaziada. Esse deck tá muito roubado, tá, mano? Esse deck tá muito roubado. Mais um jogo, clã. Pegamos aí o Flukas. É o Flukas ali do Itaclube. Ele é brasileiro. Flukas, desculpa jogar com esse deck aí contra você. Mas a gente precisa gravar o nosso videozão aqui. Certo, Flukas? Então vamos começar com o Monge sendo jogado aqui de trás. Vamos ver se o Flukas ali vai fazer alguma jogada. Colocou ali uma Fire. A gente aproveita que ele gastou ali e já coloca isso aqui. Beleza. Maravilha, maravilha, maravilha. Já vai ali conseguindo chegar. E eu já vou fazer o meu ataque de cemitério aqui, galera. Porque ele gastou uma bola de fogo. Eu vou colocar um veneno aqui em cima de tudo. Maravilha. Beleza. Olha a Fênix chegando na torre. Vai dar muito dano. Tomara que nasça a outra Fênix. Se a gente puxa que vai nascer a outra Fênix, ela já vai levar a torre, hein? Mano, olha isso. Mano, meu Deus do céu, cara. Eu só fiz um ataque. Já acabou. Já levou a torre. Já consegui defender aqui de boa. Ainda vamos dar muito dano na terceira coroa ali dele. Maravilha. Vamos colocar esse Barril de Bárbaros aqui, ó. Eu demorei um tempinho justamente pra puxar a Valkyria pra trás. Pra dar tempo de puxar ela. Eu acho que ela não bate na torre. Será que bate? Tá, bateu ali um hitzão na torre. Não tem problema, não. Ele tá colocando ali Minipeca. Ele tá meio que desesperado, né? Dá pra perceber que o nosso oponente tá bem desesperado. E aí a gente joga tranquilo, né? A gente já levou uma torre. Não precisa de desespero nenhum. Vamos colocar essa Fênix aqui atrás. E vamos pra terceira coroa novamente, cara. Por que não? Vamos ver. Será que o nosso oponente já desistiu também, né? Cara, não é possível, mano. Ah, eu achei que ele tinha desistido também. Não desistiu, não. A gente tem uma Fênix ali chegando. Já coloquei um Venenão ali nessa fornalha. Beleza. A gente coloca o Monge por aqui. Maravilha. Vamos ver o que ele vai fazer em relação a esse Monge. Por enquanto ele não fez nada. Colocou o Corredor lá do outro lado. A gente defende esse Corredor dele. Beleza. Vamos colocar isso daqui aqui. Maravilha. Aqui acabou, rapaziada. Aqui literalmente acabou o jogo. Eu vou forçar demais aqui agora. Belezinha. Vamos colocar o Veneno ali. Vai nascer mais uma Fênix. Beleza. Olha o dano que a gente já conseguiu naquela torre. Talvez. Ó. Seguinte. Eu vou colocar isso daqui aqui. Essa lápide aqui puxando o Corredor. Belezinha. E aqui, galera. Olha isso, rapaziada. Dá só uma olhada no que a gente vai fazer aqui. Vamos colocar o Monge super avançado. Já vamos usar a habilidade dele. Puxar tudo ali. O Cemitério já vai bater na torre suficiente. E GG, galera. Mais uma partida de três corujas. Foi mal aí, Flux. Eu vi que ele tava com a bandeirinha brasileira. Mas a gente tem que trazer conteúdo pro vídeo aí de qualidade. E não tem jeito de falar que esse deck não é qualidade. Porque esse deck é um absurdo, mano. Vamos lá, então, galera. Mais um jogo por aqui. Pegamos aí o Clans do Clã Gang des Hats. E é o seguinte, rapaziada. Vamos aqui, ó, na tranquilidade. A gente tem uma mão super defensiva. Isso é muito bom. Fico muito feliz com isso. Eu curto aí começar sempre de maneira mais defensiva. Ele começou ali colocando uma Valkyria. A gente vai colocar a Fênix do mesmo lado que a Valkyria dele. Pra gente fazer uma resposta ali ao meu oponente. Tá? Eu vou esperar. Vou colocar uma lápidezinha aqui pra gente ganhar um certo tempo. Por enquanto, ele não fez mais nada além de colocar essa Valkyria. Gastou essa flechinha. Então, a gente aproveita. Já coloca isso daqui aqui. E num único ataque, a gente já vai levar essa torre dele, galera. Isso aqui é um absurdo. Sério, mano. De verdade, mano. Eu acho que eu já falei algumas vezes que esse deck tá muito roubado. Mas é que não tem mais o que eu falar, mano. Não tem mais o que eu falar nesse vídeo. Esse deck aqui, ele tá um abuso. Ele tá simplesmente abusado demais. Não tem jeito, mano. Eu até gastei a mais agora. Pode ser que ele consiga me punir de alguma maneira. Vamos colocar esse monge aqui. Belezinha. Tá? A gente vai tomar um dano ali. Foi o que eu falei. Exatamente. Você tem que ter essa noção também. Quando você gasta demais e você vai tomar um dano, você tem que ter a noção de que você vai tomar um dano. Não tem jeito, né, mano? Ele colocou ali uma Valkyria. Essa Valkyria não foi boa. Já o exército foi melhorzinho. Então, vamos colocar aqui o nosso executor. Maravilha. Só que ele gastou demais também só por causa do monge não chegar ali na torre dele. O que não faz tanto sentido assim. Mas, beleza. Vamos colocar aqui esse cemitério. Já vamos colocar isso daqui. Beleza. Ele gastou ali esse Mega. E só pelo fato de ter gasto Mega, praticamente ele já ia perder aquela torre dele. Vamos colocar isso daqui aqui. Certo. Vou colocar a Fênix, rapaziada. E vou aceitar perder a torre só pra gente ir pela terceira coroa, tá? Essa é mais ou menos a nossa ideia. Beleza. Vamos colocar isso aqui. Show de bola. Show de bola. Vamos colocar o executor por aqui também. Beleza. Vamos colocar mais uma Fênix aqui. O veneno lá. Temos duas Fênix em campo. Uma vai proteger a outra. A gente já consegue colocar ali o nosso cemitério lá em cima. Já dá um predict naquele exército dele. Beleza, rapaziada. Não conseguimos dar dano. Eu tentei o predict justamente nesse exército aqui. Acabou não pegando, tá? Talvez ele venha de Mega super avançado. Então vamos colocar o executor aqui. Exatamente. Deu certinho ali os nossos planos. Vamos colocar esse bairro de Bárbaros aqui. E agora, galera, eu acho muito difícil que ele consiga defender tudo isso, mano. Exatamente. A gente vai colocar isso daqui aqui. Vamos colocar isso aqui aqui. E a GG, rapaziada. Não teve jeito. Já a vitória de três coroas. Eu até poderia jogar por não perder essa minha outra torre aqui. Meio que focar somente em defender aquele momento. Só que eu queria dar três coroas mesmo. Então meio que eu aceitei o dano pra conseguir contra-atacar e já dar três coroas e não ter o que ele fazer. Pode ver que você tem essa opção no deck. Você tem a opção de ser bastante defensivo. Mas você tem a principal opção que é ser bastante ofensivo. E quando você quer ser ofensivo, dependendo do deck que você encontra, não tem como o cara parar esse combo aqui. Vamos lá então, cara. Mais um jogo. Biste 09 2002 é o nome da fera. Já começou colocando um barril de Goblins aqui. E é o seguinte, rapaziada. Nesse jogo aqui eu vou tentar fazer o barril de Goblins dele voltar pra torre dele. Essa vai ser a minha missão. Beleza? Ele colocou ali uma princesinha. A gente vai estar colocando aqui uma... Beleza. Vamos colocar aqui essa lápide. Pra ver se a gente consegue com... Cara, com certeza com os esqueletos a gente não vai conseguir matar. Mais com esse executor aqui com o valor. Ele deu um valorzinho bom pra gente, inclusive. E ele gastou os guardas. Então é muito importante, rapaziada. A gente já atacar no momento assim por ele ter gastado os guardas dele, tá? Esse é um momento importante da partida. Beleza, rapaziada. A gente conseguiu muito dano lá em cima. Eu posso dar um veneno... Eu queria já de cara fazer com que esse barril de Goblins dele voltasse. Eu até poderia fazer isso nesse momento. Mas como eu quero dar um veneno nessa princesa dele, não vale a pena pra gente não. Ó, aqui um jogo que teoricamente seria pra ser mais difícil, né? Talvez o nosso oponente tenha foguete também. Ele pode dar foguete a qualquer momento na nossa torre de cara. Só por ele não ter conseguido passar. Vamos colocar aqui... Um monge. Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa relacionada a esse monge. A gente coloca essa fênix aqui e usa o poder. Beleza, o foguete. O foguete volta pra torre dele, rapaziada. Ele deu um foguete no meu monge. Vamos colocar isso daqui aqui. Olha o que a gente vai fazer. A gente vai dar um tornado nos guardas dele. Porque não vai ter o que ele faça. Cara, na verdade já não tem o que ele faça mais aqui, mano. Acabou o jogo. Vou colocar um barril de bárbaro super avançado ali. Principalmente que é pra proteger ali a minha fênix. E isso aqui já acabou, galera. Que que é isso, mano? Olha só o que esse deck é capaz de fazer. Mas também o cara pediu, mano. Por que que ele deu um foguete no meu monge? Sabendo da habilidade. Sabendo que eu tinha habilidade também. O foguete só voltou pra torre dele. Ele gastou 6 de elixir. Não conseguiu dar dano. E na sequência ele praticamente já desistiu do jogo. Vamos lá, mais um jogo, rapaziada. No outro vídeo que eu já tinha feito. Eu tava falando o tempo todo. Que esse era um vídeo que eu tava fazendo longo. Justamente porque o deck é muito bom. De você ficar usando e jogando toda hora. E eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês curtem esse tipo de vídeo mais longo. Bastante partidas, coisas nesse sentido, tá? Deixa nos comentários aí. E principalmente deixa o likeão. Se você gosta desse tipo de vídeo. Que eu trago bastante partida como eu tô fazendo aqui. É, eu vou colocar a habilidade do monge ali pra ser feita. A gente vai conseguir... Eu não sei se vai levar essa bruxa. Eu acho que não, né? Mas a gente já conseguiu dar um dano nela. Então tá legal. Vamos esperar por enquanto. Eu vou dar esse executor aqui. Esse executor, acho que num hit já mata essa bruxa. Vamos ver? Num hitzão já matou a bruxa ali. Muito bom. Cara, só o fato dele ter gastado essa torre bomba. Faz com que a gente consiga de boa, galera. Fazer essa simples jogada aqui, ó. De colocar a fênix. E já colocar logo de cara um cemitério. Beleza, ele tem a gangue. Eu não tava contando com essa gangue não. Muito tal. Que isso, cara. Eu vou colocar o veneno aqui. Porque a gente mata tudo sem menores... Sem grandes problemas. Vamos colocar isso daqui. Aqui. Beleza. O veneno, ele foi muito bom. Eu não tava contando realmente que ele poderia ter uma gangue de goblins, né? Nesse deck dele. Apesar dele ter bairro de goblins, né? Mas o corredorzinho ali, não sei, mano. Eu fiquei realmente na dúvida ali do que ele poderia ter. A gente coloca essa lápide aqui pra conseguir parar esse corredor. Maravilha. Ele gastou demais, mano. O que tá me pegando é que ele tá gastando muito elixir. E eu não tô conseguindo punir ele. Dessa vez, né? Mas vamos conseguir em instantes, tá? Vamos colocar o monge aqui. Eu preciso fazer algum contra-ataque que meu executor esteja vivo com bastante vida. E aí a gente consegue chegar bem na torre do cara. Vamos colocar isso daqui aqui. Maravilha. Vamos colocar isso aqui aqui. Já vamos dar ali um venenão. Maravilha. Vamos usar a habilidade aqui pra gente ganhar bastante tempo. Vamos dar um tornadinho em cima disso tudo aqui. E agora sim, galera, conseguimos finalmente fazer um ataque muito bom ali pra cima da torre dele. A fênix tá batendo demais. Maravilha. A gente inclusive vai colocar até outra fênix aqui logo. Porque o barril de bárbaro eu preciso gastar nessa mosqueteira aqui. Beleza? Maravilha. A gente coloca o monge aqui pra defender isso aqui. Certo? Show de bola, rapaziada. Conseguimos defender ali de boa sem tomar dano. E aqui o jogo, posso afirmar que já acabou porque eu vou dar um venenão aqui, ó. Esse venenão ali já vai ser suficiente pra praticamente limpar aquela bruxa dele. Vamos usar a habilidade pra gente garantir dano. Não consegui usar a habilidade bem. Eu errei ali. Eu vacilei. Joguei mal. Só que a gente consegue defender mais uma vez esse corredor. Não preciso gastar agora o barril de bárbaros na mosqueteira. A gente gasta aqui atrás. Maravilha. Agora sim, galera. Agora sim, não tem jeito. Agora já acabou esse jogo. Vamos colocar aqui um tornado em cima da outra gangue dele. Beleza. Vamos usar a habilidade. E GG, rapaziada. Só com a habilidade e o veneninho. A gente já leva aquela torre. Que maravilha de partida. Por mais que ele tinha bastante resposta, não tinha como quando eu combasse tudo. Ele não ia ter como segurar de jeito nenhum. Porque o principal combo aqui que eu podia fazer era com o executor. E eu não fiz hora nenhuma. Eu tava fazendo os combos mais forçados. Agora se eu faço combos mais elaborados. Aí vocês iam ver que a torre ia cair tipo em um combo só. Só que eu realmente não tava com tanta paciência de formar todo esse combo. Eu tava querendo jogar mais agressivo. Que é o meu estilo de jogo. Mesmo assim deu certo. A gente ganhou o jogo. Vamos lá pra mais uma então, galera. Zayad é o nome aqui do nosso oponente. Do clã 2020. Vamos começar aqui. De repente já... Eu ia começar com uma lápis, mas eu vou começar com um executor direto nos eletrocutadores dele. E mano, desde a hora que eu mostrei pra vocês o meu resultado das partidas até agora. Simplesmente a gente não perdeu jogo nenhum. Isso é um absurdo, mano. Vamos colocar o barril de bárbaros aqui. Maravilha. O executor eu acho que dá conta dessa máquina voadora também. Acho que se bater mais uma vez já dá conta. Maravilha, mano. Maravilha de executor. Ele pegou bastante valor. Levou duas cartas do nosso oponente ali. Se essa fênix não passasse na torre, seria simplesmente muito bom pra gente. Eu ficaria bastante feliz com isso. Tá? Vamos colocar essa lápide aqui. E vamos colocar aqui o nosso executor pra fazer a boa. Maravilha. O executor conseguiu fazer a boa demais. A gente tem uma fênix chegando lá em cima também. Essa fênix aí será que consegue renascer, mano? Seria uma boa, hein? Talvez consiga... Olha o executor, mano. Ele vacilou demais ali com esse... Mano, olha isso. O que que aconteceu, cara? E não bateu no executor, o cavaleiro dourado dele na habilidade, mano. Ele fez isso pra bater no executor. Acabou não batendo. Olha isso, mano. Só nisso aqui. Só em me defender. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Só em me defender. A gente já conseguiu todo esse dano, cara. Olha isso. Meu Deus. Eu nem ataquei. Eu não fiz cemitério. Eu não fiz nada. Só em fazer defesa eu já consegui todo esse dano. Vamos colocar isso aqui. Maravilha. Agora a gente vai dar um tornado aqui. E olha a nossa fênix driblando os eletrocutadores dele. Agora foi engraçado, mano. Sério. De verdade. Eu vou colocar esse monge aqui. Vamos ver o que ele vai fazer em relação a esse mini combo. Vamos colocar aqui uma habilidade do monge. Vamos colocar essa fênix aqui. Porque a gente precisa atacar aquela outra torre dele lá com um cemitériozão. Maravilha de cemitério. Conseguimos ele tancar pra aquela fênix. Beleza. Esse tornado foi bem... Foi horrível esse tornado, galera. A intenção desse tornado era, na verdade, ele pegar naquela máquina voadora. Acabei não conseguindo fazer isso. Mas agora a torre tá ativa. Praticamente não muda tanto, né? Vamos colocar o monge aqui. Vamos ganhar um tempinho aqui. Vamos puxar pra cá. Pra habilidade vir pro executor e pro monge. Não pra torre. Foi um bom tornado, tá? Foi um belíssimo tornado. Vamos colocar essa fênix aqui. E, galera, GGzão pra gente. Conseguimos mais um jogo aqui. Já vamos dar ali um super barril de bárbaro. Que não pegou em nada. Mas GG, acabou o jogo. Não teve jeito, galera. Mais uma partida pra gente. Mais uma vitória aí. E como eu falei pra vocês, tá tendo muitas partidas nesse vídeo. Deixa nos comentários se vocês curtem isso. Último jogo, então, galera. Aqui, mano. Eu joguei muito com esse deck. Eu já tô ficando um especialista nesse deck. E é uma partida atrás da outra. Com vitória até o tempo todo. Eu tô simplesmente invicto com ele, mano. Ninguém me ganha. Me ganha. Me ganha. Ninguém me ganha com esse deck. Mano, tá na hora de alguém me ganhar com esse deck. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos colocar o monge, então, de novo. Aqui na partida. Contra essa bruxinha. Vamos ver o que ele vai fazer em relação a esse monge aí. A gente vai usar a habilidade do monge. Maravilha de habilidade. Nossa, mano. Eu usei meio cedão. Acho que não vai matar o mago. Tá. Finalmente eu vou perder o Ashenclan. Será, mano? Vamos colocar aqui um Tornadão. Hum, não vou perder, não. Galera. Esse vacilo dele ter colocado um bombardeiro ali, dando super valor assim, foi muito bom pra gente, cara. Então, não vai ser tão fácil que eu vou perder. Aqui é o seguinte, galera. Ele gastou muito elixir. Talvez ele gaste até mais no executor pra não tomar dano. Vamos ver? Não gastou. Se ele gastasse mais elixir, eu ia atacar forte ali com a Fênix ali pegando, mano. Essa princesa depois dando cemitério. Cara, eu até poderia fazer isso mesmo, mano. Que ia dar bom igual. Olha só. Repara, galera. Eu vou colocar a Fênix aqui e vou dar cemitério. Se ele não tiver uma resposta muito boa, isso aqui vai acabar. A bruxa é uma resposta boa. Não é a melhor resposta do mundo, mas ainda assim ele consegue fazer alguma coisa. Vamos colocar esse veneno em cima disso tudo. Maravilha. A gente pegou muito valor com esse veneno. Isso foi muito bom. Eu só não sei se ele vai voltar ali com o Gigante Elétrico. Eu acho que não, mano. Vamos colocar essa ativação. Talvez a gente nem tome dano. Tomamos um daninho ali. Tá tranquilo. Mano, ele tá jogando de Barril de Goblins com o Gigante Elétrico. Não faz o menor sentido. Mas a gente vai... Agora que a gente já sabe o deck todo dele, né? É só a gente guardar as cartas certas na hora certa. E GG. Essa é a ideia. Vamos colocar essa lápide zona aqui. Beleza. Vamos colocar esse executor por aqui. Maravilha. Agora é atacar sempre na hora certinha. Tá? Eu vou colocar esse monge aqui. A gente vai colocar isso aqui. Beleza. Conseguimos ali uma boa defesa. Ele puxou ali tudo com o tornado. Não tem tanto sentido que ele fez. E aqui o jogo simplesmente acabou. Não tem mais nada que ele possa fazer com esse meu combo. Vou dar um tornadinho aqui, ó. Só pra não tomar hit nenhum. Porque lá na torre dele a gente já levou. Se a gente forçar um pouquinho, a gente inclusive consegue dar três coroas pra cima dele, tá? Com certeza a gente consegue, mano. É só questão da gente forçar. Vamos usar a habilidade aqui agora. E GG, galera. É só dar um veneno ali. Olha só. Três coroas. Tinha que fechar com chave de ouro esse vídeo. Com três coroas, com certeza, né? Porque a gente deu três coroas tantas vezes aqui nas partidas que a gente jogou com esse deck. O fechamento tinha que ser com três coroas também. Então, galera, se você curtiu aí esse deck, esse vídeozão mais longo, com mais partidas, deixa nos comentários que eu quero saber. Outra coisa também. Você acha que a Fênix e o Monge tá muito forte? Se você acha, deixa nos comentários o que você faria pra meio que equilibrar essas cartas. O que você diminuiria nas cartas aí pra deixar ela equilibrada. Lembrando que não pode não utilizar a carta aí nos seus comentários. Na verdade, isso até pode. Só que não me ajuda. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Deixe seu likeão. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu tô indo nessa. Aquele abraço. Valeu. É nóis. Tamo junto. Tô. Tô.